A enfermagem na realidade fez eu conhecer a vida de outro olhar. Quando eu estava fazendo técnica ainda, em 2005, a minha mãe também teve câncer. E nesse período eu aprendi coisas no corpo da minha mãe, técnicas. Estou na área da enfermagem há mais ou menos 20 anos, sendo que essa escolha foi uma escolha muito devagar, sabe? Uma paixão que foi nascendo lá atrás, na adolescência, descobrindo algumas coisas no ensino médio sobre saúde. Com o passar dos anos, eu vim conhecer melhor a área da enfermagem. Eu comecei na realidade, na área de agente comunitário de saúde, que é a apoio à estratégia da família, que trabalha com a equipe de enfermagem. E vendo o trabalho deles, também me levou a estudar, fazer o curso técnico. Primeiramente, fiz o auxiliar, que é pelo Profai, que era um programa do governo federal em 2003. E fiz o auxiliar em 2003 até metade de 2004. Terminei o auxiliar lá na universidade. Entrei no Técnico em 2005 pelo SEG, Sistema Galileu. Durante esse período, foi um aprendizado muito grande, porque as experiências, tanto em PA quanto em hospital, só fortaleciam o que eu queria, que era a área da enfermagem. Quando a minha filha entrou em tratamento em 1997, para fazer a quimioterapia da leucemia, que ela teve LLA com 4 anos, eu comecei a acompanhar ela dia e outurnamente, nos primeiros momentos. E vi a dedicação daqueles enfermeiros com ela, a dedicação do corpo clínico, e aquilo foi me deixando muito apaixonada. No ano 2000, quando a minha filha terminou o tratamento, graças a Deus com sucesso, com saúde, hoje com 29 anos, eu resolvi, então, trabalhar novamente. Fiquei 7 anos só cuidando dela e do meu filho. Comecei num sistema do governo estadual, no MOVA, na área da alfabetização, e nessa área encontrei as agentes comunitários, também alfabetizadoras, que me levaram ao convite a fazer a seleção para agentes comunitários. E aí passei no concurso da prefeitura para agentes comunitários concursados, entre com agentes comunitários concursados. E nesse inteirinho fiz o concurso para técnico de enfermagem também. E aí fui chamada no outro concurso, entrei em 2011 como técnico de enfermagem de satéliação da família, em primeiro lugar, na minha área lá. Foi muito importante, foi muito bom, porque eu era uma pessoa decidida a estudar e não tinha tempo que eu não estudasse. Meus filhos me apoiaram muito, então foi muito importante mesmo. esse estudo para passar em um concurso com poucas vagas e muita gente. Em uma cidade grande como Santa Maria, foi um desafio muito grande. Eu tive câncer em 2010. Esse câncer é um câncer bem simples. Tireoide, fiz a tireoidectomia total e vida que segue. Em 2012 ele voltou, fiz cirurgia de novo. Fiz iodoterapia, fiz alguns procedimentos, menos invasivos, mas continuei trabalhando. Mas em 2015 ele veio muito agressivo. Daí eu precisei passar pelos procedimentos mais delicados. Eu fiquei tão debilitada que eu não conseguia engolir nada. Então eu só usava um canudo no cano da boca para poder entrar um complemento alimentar, que a nutricionista dava, e fazia laser na boca para secar as feridas. Só que eu não queria ficar em casa também. Quando eu consegui trabalhar, a primeira coisa que eu fiz, vou voltar. E eu fiquei no administrativo, na secretaria, até que eu vim parar na unidade móvel. Eu comecei a trabalhar na unidade móvel, na realidade, fazendo toda a parte burocrática que o serviço exige. O atendimento médico, encaminhamento, especialidades, encaminhar as especialidades, a produção da unidade, tudo que é produzido, os pedidos de materiais, os estoques, os medicamentos, tudo isso passar por... Todo dia é um lugar diferente, é um distrito diferente ou um local da cidade com o menor índice de atendimentos, que a gente chama de bolsões de miséria. Então a gente vai nesses lugares mais distantes e levar um pouquinho de saúde para essas pessoas. Nesse sentido que a gente ama esse trabalho. O atendimento é enfermagem, clínico e odontológico. A enfermagem faz o acolhimento, faz a colheita do CP, faz o encaminhamento da mamografia, faz o encaminhamento da gestante e, à tarde, a gente atua no presídio regional, que a gente chama de PESME. É uma nova etapa da nossa vida ali. Faz cinco, quatro meses que a gente está atuando lá. Uma unidade de saúde normal do município dentro da PESME. Então é muito interessante, porque a gente está aprendendo com eles. É uma novidade no município, nós não tínhamos nem ideia do que ia ser. É um desafio, são coisas diferentes, é uma rotina totalmente diferente. Dentro da equipe da unidade móvel, existe uma equipe muito coesa, muito tranquila, onde nossos pacientes, independente do local de atendimento, são tratados da mesma forma. porque nós trabalhamos com pessoas. Não interessa a pessoa privada e liberdade ou não, o interesse é que a gente precisa cuidar dela. Eu iniciei, então, as minhas primeiras experiências como técnico de enfermagem foi no Hospital Universitário. Eu comecei a atuar lá pela FATEC, no Quinto Andar, que é um local onde vinha de todos os lugares. Vinha UTI, vinha câncer, vinha quebrado. E tive uma experiência curta, mas muito rica. Pessoas muito competentes me ajudaram muito e eu saí de lá, sim, com um conhecimento, uma bagagem que talvez nem um curso técnico pudesse me dar. Parou tudo na pandemia, voltei a atuar na unidade Oneide de Carvalho, lá na Lourenço. Fiquei nove meses lá. A rotina lá era outra, porque aí tinha o Covid. Aí eu atuava, tanto na sala de triagem do Covid, como triagem normal. E o que me marcou lá foi o medo do trabalhador de pegar Covid. Gente, é muito difícil trabalhar com medo. E eu não tinha medo de pegar o Covid. Já na unidade móvel, a gente já começou a trabalhar com a equipe de vacinação do município, em janeiro. E a equipe de vacinação da cidade foi a primeira equipe que levou para o interior vacina para a nossa. Por quê? Porque a gente queria privilegiar aquelas pessoas que estavam lá no interior, escondidinhas, que eles não saiam, só saiam em casos graves do interior. Então, a gente foi levar a vacina primeiro para os indígenas, que era a lei federal, primeiro os indígenas, vamos lá. E nos caigangues, que a gente fez a primeira ação da vacina da Covid. Por isso que eu acho que, para mim, marcou muito fazer vacina lá. Tanto que eu fiz a minha vacina junto com os índios, e eles também receosos, chegavam aos pouquinhos, com medo que a vacina talvez não fosse fazer um efeito legal. E a gente está acompanhando isso. Foi muito bom. Eu estava me lembrando assim, porque as pessoas estavam ansiosas para receber, né? A primeira dose da vacina, coisa, e a gente estava esperando já. porque a nossa primeira dose era para nós tomar a primeira, indígena, né? A gente estava ansiosas para receber mesmo. Sobre a vacina também das crianças, também a gente conseguiu, né? Avançar também, graças a ela também, porque a gente pedia muito, né? Quando eu estava aqui sozinha, eu pedia muito ajuda para ela. Daí, tem que estar assim, a gente está quase 100% de vacina com as crianças também. Covid. Para mim, ela representa muito, porque eu sei que eu vou precisar dela também, quando não tiver ninguém de novo por aqui, né? Uma pessoa que se preocupa muito com com as outras. Aprendizado de vida, trabalhar com os indígenas. Não tenho dúvida que eles são pessoas maravilhosas e que nos ensinam muito. Depois que eu trabalhei na vacinação, eu fiz treinamento para a coleta do RT-PCR também. Aí eu fui trabalhar na central do Covid. fazia turno estendido na central do Covid, que era um centro de referência do Covid que a gente chamava de Santa Maria, onde só se fazia teste nesse local. Eu voltei porque é um trabalho que eu tenho uma facilidade de acesso aos usuários, eu tenho muito conhecimento de onde ir, como ir, de toda a logística da unidade móvel, né? Então, eu fiquei muito feliz. A enfermagem na realidade fez eu conhecer a vida de outro olhar. Quando eu estava fazendo técnico ainda, em 2005, a minha mãe também teve câncer. E nesse momento, nós tivemos um episódio muito sério de eu saber mais do que eu devia. Entendo? Quando deram o diagnóstico, eu já sabia. Quando eu vi os exames, ouvi a conversa entre os médicos, eu já tinha entendido que era paliativo, que não tinha volta. tive apoio de uma equipe maravilhosa do USMI, que é a equipe de internação domiciliar, e que me treinaram para cuidar dela, porque então eu não era técnica, eu estava ainda fazendo técnico. E nesse período, eu aprendi coisas no corpo da minha mãe, técnicas, como sondagem, como punção de veia, como cuidados com feridas, que ela teve muitas escaras. e então foi muito difícil. Não vou dizer para vocês que você aprender a sua profissão no corpo da tua mãe é um desafio muito grande. Eu não desejo para ninguém isso, mas foi necessário. Tive a ajuda dos meus colegas. O meu marido foi fundamental na minha formação, ele, que hoje não está mais conosco, mas que é a luz que eu tenho até hoje. Foi um muito, muito, muito importante conhecimento junto da minha mãezinha que morreu com 60 anos na minha mãe. Eu sou uma profissional que aprendi na dor. Não aprendi num livrinho, não foi na dor mesmo. Não tenho vergonha. E quando eu me formei técnica de enfermagem, eu fui cuidar de idosas em clínica geriátrica também para me aperfeiçoar naquilo que eu conheci. Quanto ao meu trabalho na enfermagem, ele se tornou um trabalho de amor, de dedicação, porque eu entendo a dor das pessoas. Eu sei o lugar que elas estão e eu me coloco no lugar delas. Eu jamais vou desfazer da dor de alguém, eu jamais vou descrever para a pessoa aquilo que ela está sentindo, porque eu não posso ter dúvidas que ela foi procurar um serviço de saúde, porque ela realmente está sentindo dor, porque ela realmente precisa de atenção e cuidado. Então, é esta a minha obrigação, cuidar das pessoas na sua integridade, no seu carinho, no seu respeito, né? Respeito muito todas as pessoas e incentivo meus filhos, incentivo meus colegas nunca desistir. Quando eu vejo uma pessoa que precisa de alguma coisa, chega na unidade, chega um exame, alterado alguma coisa, a gente faz tudo que é possível dentro do sistema para acelerar o atendimento e o encaminhamento. A Maria é cuidadora, cuida dos outros, não cuida de si. E é verdade. Muitas vezes eu deixo de cuidar de mim para cuidar dos outros. E aí não é só na enfermagem, é na vida. É uma característica minha ser cuidadora. Antes de tudo, eu sou uma cuidadora. E aí Legenda Adriana Zanotto